A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje vem até a cooperativa dos carroceiros aqui de Tapes por dois motivos. O primeiro é que o projeto Olhando para Tapes, que reúne o prefeito Silvio Rafael, as secretarias de Educação, Assistência Social e Meio Ambiente, hoje está aqui reunida com os carroceiros justamente para ouvir. Ouvir quais são as demandas, quais são as dificuldades da separação do lixo para que, através da reclamação deles, seja possível a gente construir uma cidade melhor. Mas também nós estamos aqui para mostrar e fazer também a entrega de novas carroças e um novo instrumento de trabalho mais moderno, mais leve, tanto para os carroceiros, mas também para os cavalos que fazem a coleta de lixo aqui no município. Por isso, o programa Conexão de hoje está chegando aqui em meio a esta reunião que está reunindo a secretária de Educação, Débora Toledo, a secretária de Assistência Social, Cláudia Rafael, prefeito Silvio Rafael e demais integrantes de todas estas secretarias dentro desse projeto que é o Olhando para Tapes. Ouvir a comunidade para aplicar na cidade suas reclamações e principalmente as reivindicações de todas as partes aqui do município. Você vive mais a rotina aqui, Jair, das pessoas que fazem o recolhimento do lixo, mas também que fazem a separação. Por que que ainda as pessoas têm tanta dificuldade em separar o lixo corretamente da tua visão? É que na verdade eu acho que está faltando um pouco de conscientização, de saber como funciona a central de triagem. Eu digo, no momento que a pessoa vem conhecer aqui a central de triagem e tem, digamos, presencia como é feita a triagem aqui, eu acredito que a pessoa vai começar a mudar o seu pensamento de que realmente tem que ajudar o meio ambiente e ajudando o meio ambiente vai estar ajudando a secretária cooperativa aqui, na verdade, do município, né? Que na verdade são 33 pessoas, 35 pessoas que trabalham, que sobrevivem nisso aqui e a gente tem que dar o apoio tanto do contribuinte como, enfim, do poder público e só tem a agregar e só tem a somar. E Débora, uma iniciativa também que já está sendo feita, que vai ser intensificada ainda mais nessa retomada do projeto Olhando para Tapes, é trabalhar com os pequenos, né? Trabalhar colocando as escolas, trazendo os alunos para visitarem para esse trabalho começar desde a infância, porque muitas vezes os filhos acabam educando os pais, né Débora? Com certeza a gente vê, assim, que é muito mais fácil, às vezes, tu conscientizar uma criança do que tu conscientizar o adulto. Então, as escolas, as creches, todas nós, todas as unidades, elas estão mobilizadas e para a gente dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos o ano passado na comunidade lá do Arroio Teixeira e agora nós vamos estender a todas as demais comunidades. E eu acho que fica aqui um apelo, né? Que as pessoas, elas tenham um pouquinho, um olhar para os que estão aqui, porque são pessoas importantíssimas que elas separam, elas recolhem o lixo, elas separam, mas a gente pode contribuir com elas. Se cada um de nós pegar na sua casa, é simples, uma sacolinha. Quem assistiu o programa que a Lucimara, que tu fizesse com a Lucimara, viu? Pode ser tudo junto, mas o lixo seco do lixo orgânico, para eles aqui é o suficiente para ajudar no trabalho aqui. É o que tu pensa também, Cláudia. Talvez conhecendo o lado humano das pessoas que estão aqui trabalhando e que recebem esse lixo. Muitas vezes o fato de misturar o papel, que é uma grande matéria-prima aqui para eles, com o lixo orgânico acaba já inviabilizando o papel. Mas tem uma série de questões que muita gente esclarecida ainda não faz, né, Cláudia? É verdade, Volter. Eu acho que é como a Débora disse. As pessoas têm que se colocar no lugar do outro, né? Nós todos aqui precisamos um dos outros nas suas profissões. E a profissão deles é linda. O que seria de nós, com nossos lixos todos na frente das nossas casas, e se não tivesse o pessoal para retirar? Nós constatamos, em uma reunião feita com as Secretarias de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação, que um dos principais problemas nessa mistura é a colocação de animais mortos, principalmente cães mortos juntamente com o lixo. Esse é um problema que acaba inviabilizando a separação de lixo, e é esse um dos principais problemas que vocês estão enfrentando quando o lixo chega aqui para vocês na separação. É, cachorro, gato, galinha, e inclusive até as fezes dos cachorros, eles mandam tudo para cá, junto com os materiais esclaves. Geralmente alguém bota junto com a latinha as fezes, ou coloca junto com os pets, já para o carroceiro ver e poder trazer, né? Porque se não tiver aquilo dali, ele sabe que o carroceiro vai brigar, vai dizer que não quer trazer o animal morto. Aí está vindo, o problema maior mesmo é os animais mortos agora, que a gente tem aqui na reciclagem. É, a separação, 50% separa, mas os outros 50% não separam o orgânico do material. Ele vem junto com os papéis brancos, que é onde estraga o papel, a gente não consegue vender. Tem também o problema que eles misturam o café, a erva, o orgânico, tudo as cascas de fruta junto com papéis. Porque o plástico, se eles misturarem, eu aproveito. Sai sujo, mas eu aproveito e consigo vender. O principal problema, então, nesse sentido da separação, ainda é a colocação do papel, papel de caderno, o papel junto com o lixo que poderia ser aproveitado, e aí o papel acaba ficando inviabilizado. É, isso. Também carne estragada, geralmente eles colocam carne estragada nas caixas de papelão, aí aquele papelão eu já não consigo aproveitar também, porque fede muito, né? Não tem como muito aproveitar e já vem molhado. E aí a separação melhorou, foi de 2013 pra cá. É de um jeito simples, mas a gente tá dando trabalho pra quantas famílias em TAPS. E isso agrega pra todos nós. E agrega pra eles, porque o lixo não vem prensado, não vem amassado, e eles conseguem vender e com isso sobreviver, né? Então é importante que todo mundo se empondere desse problema, sinta-se que é responsável pelo seu lixo, e comece a separar, e comece a ver que esse movimento vai crescer na nossa cidade, como a Débora disse, a gente começou na Rui Teixeira, mas a gente quer atingir todos os nossos bairros. E já fica aqui um convite, quem tá gostando desse movimento, que venha, que queira participar desse movimento com a gente, a gente precisa de voluntários, precisamos de pessoas que sejam simpatizantes, que gostem da ideia, e que venham nos ajudar quando a gente está, quando nós estivermos na VOLF, quando nós estivermos na BOGES. Eu acho que é importante também agregar e construir juntos. Acho que tudo é válido, tudo é importante, a gente tá aqui, ninguém sabe de tudo, a gente tá aqui pra aprender juntos, e como hoje essa reunião fizemos, vamos fazer muito mais reuniões para ouvir, né? Eu acho que é importante também a gente parar e ouvir os problemas, como enfrentar, como vamos fazer, acho que é importante, tudo é importante, tudo é válido. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma